A isca do vídeo de hoje é a DW-59 da Tissurinoya. Salve galera, meu nome é William, sejam bem-vindos ao canal Minha Isca. A DW-59 da Tissurinoya é uma réplica da Real Spence 85. Ela tem 8,5 centímetros, pesa 10,5 gramas. Ela é uma isca de superfície, ela tem ação principal de stick, mas ela zara muito bem também. Dá tranquilamente para ser usado como uma zara, mas ela se destaca mesmo como stick. Ela possui rattling, é um rattling bem moderado. Ela tem um bom acabamento, tem um verniz muito bom, é uma isca muito bem construída. As garateias são de bom tamanho, eu acho que vai dar conta tranquilamente para peixes de pequeno e médio porte. Creio eu que não vai ser necessário estar trocando. Agora vamos ver como ela nada. Mas antes, se você não é inscrito, já se inscreve aqui no canal. E deixa aí nos comentários qual é a isca que você quer estar vendo no próximo vídeo. Bora para a água! E deixa aí nos comentários. 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 Então é isso galera, deixa um like se você gostou. Espero ter ajudado você de alguma forma. Um forte abraço e até o próximo vídeo. E aí... E aí...